Deixa eu ver. Leopoldo, como você pediu e manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu tô aqui agora na porta da sede de Lourdes, a sede administrativa do Atlético, em frente aos principais troféus do clube. Tá aqui o de 71, Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, e aqui, um pouco mais à direita, a Copa Libertadores da América. O Atlético está, então, nessas três frentes na temporada, disputando três títulos muito importantes ainda. Mas agora, altenções voltadas para a Copa do Brasil. O Galo volta a treinar hoje, à tarde, na cidade do Galo, vai ser o único treinamento com elenco inteiro à disposição. Isso porque, ontem, os jogadores que atuaram contra o Fortaleza, na maior parte do tempo, fizeram apenas um trabalho regenerativo na academia, só aqueles que jogaram um pouquinho, ou nem estiveram em campo, que foram para o gramado. Então, o Cuca define, hoje à tarde, a equipe do Atlético, que vai encarar o Fluminense. Cuca tem alguns problemas. O Savarino não joga, tá com a lesão no adutor da coxa, o Tietchê dificilmente será relacionado, tá com mentosse no joelho, e ainda tem a questão do Nathan Silva, o zagueiro, que não pode atuar mais na Copa do Brasil, ele já jogou pelo Atlético Goianiense. O Galo que busca avançar na Copa do Brasil para colocar no bolso mais 7 milhões e 300 mil reais, fora a chance de conquistar mais um título de grande expressão. A gente vai ouvir agora o Jair, meio campo do Atlético, volante, falando sobre isso, né? O Galo disputando tanta competição, como é que faz? Prioriza ou não? Fala aí, Jair. Eu quero todos, quero ganhar tudo que a gente está jogando. Cheguei em 2019 aqui e eu acho que foi o grupo que a gente está sendo muito forte, então é uma chance que a gente está tendo, não só nós, como o torcedor também espera que a gente ganhe todos os títulos que a gente está disputando. Eu acho que a gente não tem que ter preferência por nenhum, a gente tem que pensar em ganhar todos e eu acho que não é só o pensamento meu, mas o pensamento de todos que estão aqui no clube. Mauro Lopes, espera só um tiquinho, como diz lá no interior, só um tiquinho aí para a bancada comentar o que certamente vai ser, não sei se vai ser polêmico do Fael. Você concorda ou não com o Jair? É isso mesmo. Tem que chegar para ganhar tudo e não tem que priorizar isso ou aquele campeonato. Leopoldo Siqueira, qual que é o maior risco? De um desgaste muscular, de risco de lesões. Eu não pouparia em nenhuma das três competições, o Galo precisa ganhar o Campeonato Brasileiro, é nossa obsessão, está numa semifinal de Libertadores, restam apenas três jogos e hoje também pode chegar na semifinal da Copa do Brasil. E o Atlético tem elenco, se o Everson sair hoje tem Rafael e Matheus Mendes, dois goleiras com condição de titularidade. O Guga, reserva da lateral direita, era titular até outro dia. O Dodô, um jogador extremamente inteligente. Na Tanjoneira Lousa tem Rever e Igor Rabelo, que eram titulares, a dupla titular até outro dia. No meio campo você tem Alan Jair, Tietê, Zarate e até o Alan Franco, que eu sinceramente negociaria nessas condições que ele está no clube atualmente. Lá no ataque você tem Keno, Hulk, Diego Costa, Sacha, você tem mais gente aí que eu estou esquecendo, Vargas, Savarino, só o Nath, que você não tem um reserva à altura dele, que é muito difícil de conseguir, mas você pode variar o time, você pode colocar o Vargas para ter mais liberdade no meio, fazer a trinca com o Zarate, tendo mais liberdade. Ou seja, nós temos elenco. É melhor arriscar um pouquinho e ter condição de entrar para brigar pelas três taças. E é gostoso, Léo, ver aqui esse lugar onde o Lauro está, que me emociona muito, já que eu participei também, através do Centro de Memória, da organização, limpeza desse lugar.